E é assim que você faz para recarregar pelo Inter. A tela principal do aplicativo do Banco Inter, você precisa localizar a opção recarga logo abaixo do saldo da conta. Você vai tocar nessa opção, será direcionado para essa tela aqui, onde você vai escolher a operadora. Obviamente a operadora do seu número. E aí logo em seguida você vai colocar aqui o DDD e o número de telefone. Você digitou o DDD, vai colocar o 9, o número de telefone, o seu número de telefone, o número de telefone que você quer enviar a recarga para ele. E aí você tem a opção de salvar como favorito e logo abaixo adicionar o valor. Você vai tocar aqui no valor, vai escolher o valor do crédito, o valor da recarga que você quer efetuar. Vai arrastar de baixo para cima e vai tocar aqui no botãozinho continuar. Na próxima tela você vai ter a possibilidade de realizar a conferência dos dados. Você pode confirmar o seu número de telefone, a operadora, o valor. Se a operadora estiver diferente, você não consegue enviar o crédito. E se o número estiver diferente, você vai mandar um presente para alguém. Vai enviar o crédito para a pessoa errada. Então confere direitinho, vai rolar aqui de baixo para cima. Vai ter a opção aqui de colocar essa recarga agendada para outro dia. Se você trocar o dia aqui, colocar mais para frente. E também colocar uma recarga programada para todo mês entrar naquele determinado dia. Aquele valor, que é interessante, dependendo da situação. E você vai ter esse botãozinho habilitado se você tiver saldo na conta. Já que não dá para fazer aqui pelo crédito. Então assim que o botãozinho estiver habilitado, aquele aranjado, você vai tocar para poder receber o crédito. E aí E aí